E pra dar uma ajudia pra todos nós, acaba de ser divulgado um estudo americano muito interessante. Ele revela quais alimentos ajudam a emagrecer. Todo dia a mesma coisa. A gente vai lá de prato na mão, passa na frente e parece que tem comida que abre logo um sorriso pra gente e diz vem, me escolhe, me saboreie. Em geral, quem dá piscadinha são os vilões da balança. Tem que ter batata frita, sempre. Pesquisadores americanos pesaram 120 mil pessoas e anotaram o que comeram durante 20 anos. Investigaram dados e chegaram ao veredito, uma lista de culpados. Os alimentos que, se consumidos diariamente, acarretam mais quilos da balança ao longo do tempo. E foi batata, ou melhor, deu batata frita em primeiro lugar. De acordo com a pesquisa, quem come uma porção de batata frita por dia, ao final de quatro anos, pesará um quilo e meio a mais só por conta da batatinha. Como eu almoço sempre no restaurante, então é praticamente todo dia. Se tem, a gente pega. Em segundo lugar, refrigerante ou suco adoçado. Quem toma todos os dias ganha 450 gramas. Quando eu acordo, eu tomo refrigerante na hora do almoço, de tarde, na hora de dormir. Antes de dormir, eu tomo refrigerante o tempo inteiro. Uns quatro a seis letras por dia. O terceiro maior vilão é a carne vermelha. Se consumida diariamente, ela será responsável por 430 gramas em quatro anos. O dia que eu não como carne, eu optei por não almoçar e fui fazer lanche. Mas às vezes os lanches também são com carne, é um hambúrguer e tal. Os americanos pesquisados engordaram, em média, cerca de meio quilo por ano ao longo de 20 anos. O ganho de peso gradual atrapalha a identificação dos culpados. Por isso, essa pesquisa é importante. Ela dá nome aos mordidos. Qual é a novidade desse estudo especificamente? Por que a gente chama atenção? A novidade é que as pessoas achavam que podiam comer um pouquinho de cada coisa, que não ia fazer a diferença. Mas a gente viu que nesse estudo, a longo prazo, faz diferença. Então a qualidade é muito mais importante do que a quantidade do que você come. Para saber identificar a qualidade, foi feita também uma lista de alimentos do bem. Os mocinhos da história, aqueles que, se você comer diariamente, acabam levando a perda de peso. Salada de fruta, até que enfim, chegou o antídoto aqui. Muito obrigado. Então, isso aqui versus isso, isso está ganhando, é claro, né? Claro, está ganhando. E tem uma associação inversa entre o consumo de batata frita e o consumo de legumes, frutas. Frutas diárias foram responsáveis por 220 gramas a menos na balança ao final de quatro anos. Verduras, legumes e castanhas, em geral, também foram classificados como aliados à perda de peso. No café, eu como mamão papaya. No almoço e na janta, eu como sobremesa banana, maçã, uva. Mas o primeiríssimo lugar no ranking dos mocinhos ficou com o iogurte. Um copo de iogurte todos os dias foi igual a menos 370 gramas, depois de quatro anos. Eu costumo tomar iogurte uma, duas vezes ao dia, quase todos os dias. Nem os pesquisadores sabem explicar exatamente por que iogurte emagrece. Mas acreditam que seja porque o consumo de iogurte, como o dos outros alimentos do bem, leva a pessoa a comer menos alimentos do mal. Pegamos no pulo aqui. Olha, picanha brasileira, batata frita, farofa. Não, tudo que é gostoso, você tem razão. Mas isso aqui, sabe o que vai acontecer? É, quase dois quilos a mais em quatro anos. E isso se comer a carne e a batata frita todos os dias. Sem fazer nada, tem os outros excessos. Não, mas isso aqui não é sempre não, só de vez em quando. Hoje é seu aniversário? Então tá liberado. Na guerra para não engordar, ganha quem montar um exército bem grande de alimentos do bem. Mas cá entre nós pode deixar uns bandidinhos à solta, só pra não perder a graça da história, né? Tchau, tchau.